Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Marcos e nesse vídeo de hoje eu vou falar a respeito de quem tem aquele intestino solto. Assim como eu falei já de quem tem intestino muito preso, hoje é dia de falar de como ajudar a aprender um pouquinho mais o intestino, de quem tem aquele intestino bem solto mesmo. Se você achou interessante, se inscreva aí no canal e vem comigo! Como eu fiz um outro vídeo aqui no canal falando como ajudar as pessoas que têm o intestino preso a soltar o intestino, a regularizar, eu recebi muitos e muitos pedidos mesmo para falar a respeito de quem tem o intestino solto, como pode fazer para melhorar esse intestino solto. Então, para começar, eu vou explicar um pouquinho desse intestino solto. Depois de uma lesão medular ou dependendo do tipo da sua deficiência, em vez de paralisar o intestino, pode acontecer ao contrário. Pode acontecer do intestino trabalhar a mais. E isso acontece porque o cérebro não consegue modular os órgãos internos do corpo. Então, o seu rim pode trabalhar mais rápido, você eliminar mais urina. Seu intestino pode trabalhar mais rápido, fazendo com que você elimine mais fezes. Então, a ideia principal de que tem esse intestino solto é segurar essas fezes. Claro, ninguém quer ter perda por aí. E quem é considerado que tem intestino solto? As pessoas que têm intestino solto são aquelas que vão pelo menos três vezes por dia ao banheiro. E as fezes geralmente saem bem pastosas ou líquidas. A gente sabe que com a deficiência há um monte de modificações no organismo, por isso é importante. Antes de qualquer coisa, procure um médico, procure um nutricionista para ter certeza que o seu intestino é solto, que é por causa dos seus órgãos que trabalham a mais. Porque alguns remédios podem ocasionar o intestino a ficar mais solto. Isso é normal. Quem toma antibiótico, às vezes acontece do intestino ficar solto por causa do antibiótico, porque ele acaba com a flora intestinal. Então, pode acontecer também. Então, por isso é importante, procure um médico e um nutricionista. Isso aqui é só para dar um embasamento, para você começar a entender as coisas. A ideia do vídeo é essa. Não sou nutricionista, muito menos médico. Procure seu nutricionista, procure seu médico. Eu estou repetindo isso porque realmente é bastante importante isso. E qual é o problema de ter o intestino solto? Além de correr o risco de ter perdas ao longo do dia, naquelas horas que não deveriam acontecer. Se o seu intestino trabalha muito rápido, possa ser que o seu organismo não consegue absorver todos os nutrientes que estão no alimento. Então, você vai comer. Pode acontecer do seu intestino trabalhar tão rápido que o seu corpo não consegue absorver nada. Então, realmente não absorve, não dá tempo. É tão rápido que o trem entra e sai, que o corpo não tem tempo hábil de conseguir absorver os nutrientes dos alimentos. Fora isso também, pode ocasionar uma desidratação. Porque junto com as fezes, está indo embora líquido também. Então, olha aí que complicação. Além de você não conseguir todos os nutrientes que são muito importantes, você ainda perde água e fica desidratado. Então, o que pode se fazer para melhorar? Que é o que todo mundo quer saber. Consumir alimentos com fibras solúveis. Solúveis é aquela que vai aumentar o bolo fecal para fazer com que as fezes fiquem mais secas e demora o trânsito intestinal. Então, elas vão passar mais lentamente para o intestino. E quais são esses alimentos? Então, espera aí. Antes de falar dos alimentos que ajudam a aumentar o bolo fecal, a fazer as fezes ficarem mais endurecidas. Eu vou falar o que deve ser evitado. Primeiro, fibras insolúveis. Que faz com que as fezes fiquem mais aguadas ou pastosas. Então, isso deve ser evitado. Deve ser evitado leites e derivados. Deve ser evitados também alimentos que causem fermentação. Isso não é bom. Então, evita esse tipo de alimentos. Então, vamos para os alimentos com as fibras solúveis. Aquelas que vão aumentar o bolo fecal para fazer com que as fezes fiquem mais endurecidas para demorar para passar para o intestino. Então, é maçã. Você deve consumir ela sem casca, porque a fibra está na casca. Chás de ervas. Camomila, erva cidreira, erva doce e outros tipos de chás. Então, isso aí é bom, que ajuda a segurar o intestino. Sucos de maçã, maracujá, goiaba, caju e limonada. Todos esses também ajudam pra caramba a frear um pouquinho o intestino. Sopas preparadas com caldo de carne, frango ou legumes, sem casca. Engrossadas com macarrão bem fino. Então, aquele macarrãozinho ali, fininho, que ajuda a segurar. Ou arroz. Pode ter usado o arroz ou o macarrão, que vai ajudar a dar uma consistência maior nas fezes. Também, carnes cozidas, grelhadas ou assadas. Aí, pode ser qualquer uma. Vaca, frango ou peixe. De vaca, de frango, sem gordura e sem pele, sem nada. Pra poder ajudar a travar o intestino. Pode ser usado também adoçantes. Bananas. As bananas, quanto mais verdes, mais prendem. Então, elas podem ser usadas também. Como eu disse antes, o arroz na sopa, aquele arroz é bem empapado, bem unido. Ele pode ser usado também no seu dia a dia, pra ajudar aí a segurar um pouco mais as fezes. Legumes, como mandioquinha, chuchu, abobrinha, cenoura, abóbora madura, batata, mandioca. Bem cozidos ou na forma de purê. Então, você faz aquele purêzinho e manda a bala, que vai ajudar também pra caramba. Pra segurar o seu intestino. Gente, é basicamente isso. Então, pra controlar, é mais fácil controlar com alimentos, né? É claro que os farináceos, né? Aquela farinha branca, farinha de mandioca, aquela farofa também ajuda muito. Também não adianta você ingerir muito desse tipo de alimento e travar o seu intestino. Que aí possa ser que você vai ter outro problema. Em vez de ter intestino solto, você pode ter um problema porque o seu intestino ficou muito preso. Isso pode gerar um fecaloma. É por isso que é importante você ir a um médico e ir a um nutricionista que ele vai montar um plano nutricional pra você legal. Vai ajudar bastante. E claro que se esse problema aí do intestino solto for por causa de um remédio, ou você troca o remédio. Caso não tenha como trocar o tipo de remédio, a gente sabe que tem remédio, não tem como você trocar. Infelizmente, você terá que conviver com isso. Não tem o que fazer. Porque ou você toma o remédio e tem esse problema do intestino mais solto, ou você deixa de tomar o remédio e vai ter outros problemas. Você vai ter que pesar, seu médico vai ter que pesar junto com você pra saber o que é melhor. Então, não se esqueça gente. Se você gostou desse vídeo, deixa aquele like. Deixa aqui embaixo, aqui nos comentários falando. O que você acha mais interessante de fazer pra tentar controlar aí o seu intestino. Caso você tenha esse intestino muito solto aí, o que você faça pra poder controlar. Não se esqueça também, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que tem que limpar o intestino rapidinho. É só comer que já tá querendo sair. E eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. E eu vou ficando por aqui.